Muito bem amigos, então vamos começar aqui em um recipiente, mas pode ser no liquidificador. Vou começar adicionando 3 ovos em temperatura ambiente e também 1 xícara de açúcar refinado. Então vamos bater tudo muito bem com a ajuda de um fuê. Neste ponto vou colocar meia xícara de óleo e também vou adicionar aqui 1 xícara de suco de laranja. Aqui a minha xícara é de 250 ml e o suco de laranja eu espremei 3 laranjas e peneirei elas. E então vamos adicionar aqui a nossa farinha. Vou adicionando aqui de meia e meia xícara, duas xícaras e meia de farinha de trigo. Vou adicionar a metade e mexer tudo muito bem. Então vou adicionar aqui minha segunda metade de farinha de trigo. E então por último, uma colher de sopa de fermento químico para bolo. E olha só, vamos pegar aqui uma forma. Minha forma tem 30 cm por 5 de altura. Untei com manteiga e farinha de trigo. Então é só adicionar tudo muito bem. E vamos levar no nosso forno. Meu forno já está pré-aquecido, vamos adicionar e configurar. Então vou deixar aqui a 180 graus, somente a parte de baixo ligada, por 35 minutos e já é suficiente. E olha só, depois desse tempo, deixei dando uma esfriada no forno, fiz o teste do palito. Agora é só desenformar. E dá uma olhada, meus amigos, como que ficou o nosso bolo fofinho de laranja. Então já vou cortar aqui para mostrar para vocês como é que ficou por dentro. E dá uma olhada só pelos furinhos, ó. Já dá para ver que ele ficou bem fofinho. E o cheiro então desse bolo aqui fica muito bom. Então já vamos experimentar. Já peguei aqui o meu pedaço. E meus amigos, aqui em casa a galera amou. Então esse aqui com o cafezinho da tarde fica perfeito. Posso ir na casa de vocês que eu também tenho certeza que todos vocês vão amar. E bom apetite.